Olá pessoal, hoje a gente recebe o Daniel Vieira Leal, ele que foi aprovado no concurso do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para o cargo de analista de controle externo na especialidade de ciência da computação. Então, primeiramente, parabéns Daniel pela sua aprovação e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para bater um papo aqui com a gente. Obrigado, Ana. Vamos começar então, para a gente dar início à nossa entrevista, vou pedir para que você se apresente, diga a sua idade, de onde você é. Então, meu nome é Daniel, eu sou de Belo Horizonte, eu tenho 35 anos, eu sou formado em Sistema de Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sou casado, tenho atualmente dois filhos, minha filha acabou de nascer agora na segunda-feira. Ah, parabéns, parabéns. Obrigado. Obrigado, né? E, atualmente, eu estou no Tribunal de Contas do Estado após ser aprovado um concurso do ano de 2019, né? 2018, 2019. E o que te levou a estudar para os concursos, né? A dar início nessa preparação? Então, antes de sair o edital do concurso do Tribunal de Contas, eu estava trabalhando na Semig, né? E, na Semig, eu trabalhava lá oito horas por dia, às vezes até mais, né? Muitas vezes eu tive que fazer hora extra. Então, assim, uma sobrecarga de trabalho muito grande. Eu estava me faltando um pouco de tempo para poder dar atenção à minha família, né? Eu tenho, o meu primeiro filho tem, na época, tinha entre dois para três anos de idade. E aí, pintou, eu não estava estudando para nenhum tipo de concurso. Pintou esse edital do Tribunal de Contas, né? Eu analisei ele e o que mais me chamou a atenção foi a possibilidade de trabalhar seis horas por dia. A carga horária era do Tribunal de Contas, né? Além do fato de ser um cargo estatutário, porque era na Semig que eu era seletista. Ainda estavam acontecendo aqueles boatos de privatização da empresa, as possibilidades de demissão, se uma vez que fosse privatizada, né? Então, tudo isso me fez pensar em encarar esse concurso para o Tribunal de Contas, né? Então, na sua caminhada, na sua preparação, você trabalhava e estudava. Como você conseguia conciliar? Sim, eu trabalhava e estudava, né? E o que eu fazia? Porque, como eu estava há muito tempo sem estudar para concursos, então, eu sabia que eu precisaria ter um ritmo mais forte de estudo para alcançar o nível dos demais candidatos que concorreriam pelas vagas que eu concorri. Então, no caso, eu programei uma rotina diária, de segunda a sexta, né? Onde eu acordava às seis horas da manhã, chegava na empresa às sete horas da manhã. A gente podia, né? Não havia problema entrar antes. Eu entrava, ia direto à biblioteca. E lá eu ficava até nove horas, que era o horário limite que eu tinha que pegar meu expediente lá. Então, eu ficava de sete às nove estudando. Na hora do almoço, eu ia entre meio dia e uma. A gente, geralmente, tinha direito a duas horas de almoço. Então, eu sempre fazia uma hora de estudo dedicado na hora do almoço, né? Entre meio dia e uma hora. E, depois do expediente, eu ficava, em média, três horas. Depois do expediente, estudando. Então, entre seis às nove horas da noite. Para só depois retornar para a minha residência. Então, ou seja, eu conseguia manter um ritmo diário de seis horas de estudo, digamos, entendeu? Aproveitava cada minuto do seu dia, né? Aproveitava tudo. Aproveitava cada minuto, cada minuto. Eu sabia que era uma preparação desgastante, mas que seria em curto prazo. Foram cinco meses totalmente dedicados, nesse ritmo forte. Acho que um dos segredos da minha aprovação foi justamente perseverar nessa rotina. Manter essa rotina. Se eu não conseguia estudar em um dia, por algum motivo, eu arrumava um jeito de retor esse tempo não estudado em outro momento, entendeu? A gente já fala da sua rotina de estudos. Então, primeiro a gente poderia falar, então, em quais concursos você já foi aprovado, né? Já teve da CEMIG, que você disse, agora o do TCE, mas teve algum outro antes? Então, eu, toda a minha vida profissional, sempre fui concursado, né? Então, o meu primeiro cargo público foi como assistente administrativo na prefeitura de Belo Horizonte. Eu fui aprovado em 2006, fiquei lá por oito meses, e logo depois eu tive a oportunidade de ser aprovado na Fundação Centro de Hematologia e Hematologia de Minas Gerais, que é a Fundação Hemominas. Onde eu fiquei quatro anos e meio como auxiliar administrativo na área de tecnologia de informação, que era uma área que eu já estava estudando, foi na época que eu estava fazendo faculdade. Era uma carga de seis horas, então eu conseguia conseguirar bem aí o trabalho com a faculdade. Depois da Fundação Hemominas, eu passei pelo Banco do Brasil, onde eu fiquei lá como escriturário por um ano e meio, e em seguida eu passei no concurso da CEMIG, e lá eu fiquei por cinco anos e meio na CEMIG até eu sair e tomar posse no Fibunal de Contas. Além desses concursos nos quais eu tomei posse, eu fui aprovado em diversos outros, os quais eu não optei por tomar posse. Tais como Correios, Analista de Sistemas nos Correios, na Prodengi, que é a empresa de processamento de dados do Estado de Minas Gerais, a Prodabel, que é a empresa de processamento de dados aqui no município de Belo Horizonte. Passei também no concurso do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e apesar de ser um concurso federal, eu acabei optando, foi na mesma época que eu passei para o Banco do Brasil, eu acabei optando, corri para o Banco do Brasil, tinham condições melhores na época. que eu me recorde, foram esses técnicos nos quais eu fui aprovado e esses que eu falei que eu tomei posse. Uma bagagem grande como concurseiro, várias aprovações ao longo do caminho. E qual é a sensação de ver seu nome na lista de aprovados? A sensação foi muito boa, porque eu realmente estava precisando mudar os ares, eu já não estava tão satisfeito no meu emprego anterior, então foi uma grande satisfação ter sido aprovado e saber que eu ia ter possibilidade de assumir um cargo que ia me dar uma estrutura melhor para poder me dedicar à minha família, para poder progredir na minha carreira como analista de sistemas, um cargo que me traria uma estabilidade, então foi uma felicidade imensa, eu agradeci muito a Deus e foi um sentimento muito bacana na época da aprovação, porque foram apenas duas vagas para a minha área e eu fiquei justamente na segunda colocação e eu fiquei com aquele negócio, eu olhava, eu acreditava, conferia de novo, porque realmente ficou muito em cima e a diferença de ter sido colocado, foram incríveis 14 décimos de diferença, então assim, foram muito próximos um do outro, então muitas vezes eu conferi, não, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, se está certo, se ele entrou com recurso, não entrou, aí graças a Deus deu tudo certo, né? E como que era a sua vida social durante a preparação? Você saía com os amigos ou então adotou uma postura mais radical? Pelo fato de eu ser casado já há bastante tempo, ter filhos pequenos, então assim, de certa forma eu já mantinha ali uma rotina mais caseira, eu nunca fui tanto assim, de sair em função do meu compromisso com os meus filhos, com a minha esposa, então eu consegui conciliar muito bem essa questão de balada, de amizade, né? justamente por, por ser pai de família, né? Então assim, já ter um compromisso maior, uma responsabilidade maior em função disso, né? Então, isso aí foi, aliado a isso, o fato também da minha esposa estar sempre presente, sempre ao meu lado, me apoiando, né? Me ajudou bastante também a organizar meus estudos, né? E até mesmo a afastar uma outra possibilidade aí de distração que pudesse aí me atrapalhar na minha preparação, entendeu? E pra esse concurso especificamente do TCE, você estudou por quanto tempo? Esse concurso do tribunal, eu me lembro que o edital, ele saiu em junho de 2018 e a prova seria em novembro de 2018. Então foi justamente esse período que eu estudei pra esse concurso. concurso, porque como eu havia dito anteriormente, eu não estava estudando pra nenhum outro concurso. Então assim, eu tava muito concentrado no meu trabalho na CELIG, no que eu fazia. Então assim, eu tive que recuperar bastante tempo ou rever bastante conteúdo que há muito tempo eu não tinha contato. Porque quando eu passei na CELIG, lá em 2003, foi a última vez que eu tive contato com algumas disciplinas que são importantíssimas aí na carreira de qualquer concursando, né? Faz como em português, as matérias de direito, né? São fundamentais aí pra aprovação de qualquer concurseiro. Então eu tive que recuperar isso tudo, né? Por isso que eu tive que manter aquele ritmo mais forte, mais acelerado, isso tudo pra dar conta do conteúdo programático desse concurso, que foi enorme, né? E aí como você fez? Porque isso é uma grande dificuldade dos concurseiros, né? Memorizar todo o conteúdo, é muita coisa. Como você montou o seu plano de estudos? Então, meu plano de estudo, eu sempre tive uma preocupação de concentrar naquelas maternas que eu sabia que seria o diferencial pra minha aprovação, né? Porque no meu caso, como sou analista de sistemas, eu sempre percebi na minha caminhada como concurseiro que os analistas, eles são muito bons no que fazem, na parte de tecnologia e da informação, né? Mas muitas vezes não são tão bons em áreas, por exemplo, como direito, até mesmo língua portuguesa, né? Essas matérias, igual, por exemplo, que eu encarei direito financeiro, contabilidade, auditoria. Então, eu privilegiei concentrar nessas matérias, né? Que eu sabia que seria um diferencial. Eu poderia ir para a prova com uma bagagem, com um conteúdo assimilado, que pudesse me dar uma certa vantagem em relação aos demais concorrentes dentro da minha área de análise de sistemas, certo? Então, eu montei meu plano de estudo baseado nessas matérias, eu concentrei muito nessas matérias. Eu dividi meu ciclo de estudo em dois, onde no primeiro ciclo eu concentrei muito em estudar direito constitucional e administrativo, que era uma revisão que eu já tinha estudado há muito tempo, então isso facilitou também, né? Eu consegui assimilar o conteúdo com mais rapidez, sem função de já ter tido contato com as matérias e privilegiei também o estudo de controle externo, que era uma das matérias que seriam, assim, fundamentais para a aprovação, porque era cobrado tanto na parte objetivo quanto na parte certativa. Já no segundo ciclo, já tendo assimilado bastante dos conteúdos aí de direito administrativo, condicional, eu foquei muito no direito financeiro, que era uma matéria, uma disciplina que eu nunca havia tido contato, né? E auditoria e contabilidade. Contabilidade eu já tinha estudado na faculdade, né? Então, assim, ajudou também. Mas auditoria e direito financeiro eu nunca tinha tido contato ainda. Então, eu foquei muito nessas matérias, tá? E no final, eu fiz uma revisão, um estudo mais concentrado em português, que era a última das matérias que me faltava estudar. Eu consegui ali tirar o finalzinho ali, talvez, aos últimos 20, 15, 20 dias, focado em português. Eu já sabia que eu ia chegar na prova já com a bagagem de estudo que eu já tinha assimilado e com o conteúdo de português ali bacana para poder fazer a prova, né? E conseguir a aprovação. E o que que te ajudava mais para estudar? Você assistia videoaulas, lia PDFs, fazia resumos, mapas mentais? Então, como o meu tempo de estudo foi muito curto, né? Foram uns cinco meses de estudo, eu percebi que eu não podia perder muito tempo, por exemplo, lendo os arquivos PDF. Eu foquei muito em assistir as videoaulas porque eu sempre tive facilidade em assimilar conteúdos via audição, né? No caso, então, assim, assistir aos professores falando, eu conseguia progredir melhor nos estudos. Então, eu colocava, assim, eu fazia, assim, umas táticas de, às vezes, aumentar um pouco a velocidade do vídeo para ganhar tempo nas matérias que eu já tinha um certo domínio. Mas que eu não tinha, eu já via o vídeo na velocidade normal, né? Para conseguir assimilar, com cuidado. Na hora dos exercícios, eu parava, pausava o vídeo, fazia os exercícios. Depois, assistia os professores resolver os exercícios. Então, eu foquei muito, né? Muito mesmo em videoaulas, sabe? E, obviamente, nos exercícios, né? Então, eu pegava os PDFs só para fazer exercício. Então, o tempo que me sobrava era para fazer exercício, concentrei bastante nesse aspecto, né? E as matérias que eu sabia que não tinham muito como fugir do contato e da leitura, tais como controle externo, direito financeiro, aí eu concentrei também no material escrito, tá? Mas eu me recordo muito bem que português, direito administrativo, condicional, auditoria e contabilidade foi só videoaula. Eu não fiz tantos resumos, porque o material de estratégia de concursos, ele já estava numa forma tão bem estruturada, que eu sabia que se eu fosse gastar tempo com resumos, eu ia perder tempo, né? Porque quando eu queria rever uma matéria, um conceito, um conteúdo, eu já tinha marcado no meu material, né? Então, eu já ia lá direto, eu já sabia, por exemplo, ah, essa parte aqui está no ponto tal do vídeo do professor tal, ou então está na página tal do PDF. Então, eu já ia lá, já revia o conteúdo, né? Já estava muito bem estruturado, então não foi preciso eu fazer muitos resumos manuais. Uma ou outra matéria, eu fiz um outro resumo, tais como auditoria, né? Justamente para poder facilitar o aprendizado, o entendimento da matéria, entendeu? Você citou o material do Estratégia, como você conheceu o Estratégia? Então, o material do Estratégia, eu havia tido contato com o material do Estratégia há muito tempo atrás. Foi um concurso que eu fiz, eu não me recordo muito bem qual foi, mas que na época eu comprei o material do Estratégia do concurso. Isso faz tanto tempo, porque a internet ainda não era tão popular, o pessoal ainda não comprava tantos conteúdos de concursos na internet. A gente apostava muito nas apostilas, aquelas apostilas impressas em banca, né? Era o material que eu mais estudava. Só que esse concurso, especificamente, eu não conseguia me preparar da forma devida. Então, eu não tive tanto contato com esse material que eu havia adquirido, do Estratégia. E só depois de muito tempo é que eu voltei a ter acesso ao material do Estratégia, agora focado nesse concurso do Tribunal de Contas. E, como eu sempre tinha muito hábito de estudar a apostilas, por livros, né? Eu percebi que eu tinha que mudar isso aí, porque não tinha tanto tempo para poder continuar me dedicando a esse material de prensa. Usava de um conteúdo montado que mesclasse muito bem a questão da teoria e prática de uma forma bem objetiva, né? E aí eu tive contato com um conhecido meu, que tinha adquirido esse material específico para o concurso do Tribunal de Contas, né? Eu dei uma olhada, falei assim, me interessei, falei, vou comprar também, né? Aí eu surprei o site do Estratégia e o concurso e adquiri esse material específico do concurso do Tribunal de Contas. E esse material, eu digo que foi, assim, fundamental para a minha aprovação, né? Porque nele eu encontrei o que eu precisava. Conteúdo objetivo, bem estruturado, né? De alto nível, de altíssimo nível, né? Que me permitiu chegar na prova e fazer as questões da prova justamente o que constava no material. Foi o que, tipo que pareça, não teve uma questão na prova que não estava constando no material. Obviamente, eu não fechei a prova, mas eu sei que eu pegava a questão, sabia, nossa, essa questão estava lá naquela parte do material. Eu lembro de ter lido, eu lembro de ter lido o professor falando sobre aquele assunto, entendeu? Então, isso foi fundamental para a minha aprovação, né? Que bom. Então, falando da aprovação, na semana que antecedeu a prova, normalmente é bem tensa, né? O que que você fez? Como você adotou a sua rotina nessa semana de véspera de prova? A rotina que eu adotei na véspera é uma rotina que eu não recomendo a ninguém, sabe? Aliás, um dos grandes erros que eu cometi foi justamente ter me esforçado mais do que eu deveria nessa reta final, né? Então, assim, eu me recordo muito bem que a prova, ela foi num domingo, onde houve um feriado prolongado. Então, ficou quinta, sexta, foi o feriado, né? E eu fiquei estudando essa junta e essa sexta, o sábado também, eu fiquei estudando ali, eu lembro que eu fiz uma carga horária de 10 horas, 12 horas, esses três dias, entendeu? Isso já vinha se prolongando nas duas semanas também que antecedeu a prova. Então, assim, eu tava num ritmo muito forte, porque eu não conseguia, obviamente, estudar todo o conteúdo, mas eu tentei estudar o máximo possível do conteúdo programático, era muito extenso. Então, nessas duas semanas, eu tentei completar, de alguma forma, o que faltava do conteúdo programático, né? Mesmo assim, não foi o suficiente, ainda faltava, faltou um pouco de tempo ainda pra poder conseguir estudar todo o conteúdo em função do que eu já tinha falado, né? De ter que administrar trabalho com estudo. Mas, assim, isso acabou quase me prejudicando, porque eu fui fazer a prova, praticamente eu não dormi na noite anterior, então, assim, eu tive que administrar muito bem aí esse cansaço, descontrole emocional, né? Que a minha recomendação hoje, se eu fosse fazer de novo, eu não estudaria, né? Nesses três, pelo menos nesses três dias aí, que já era feriado mesmo, então, assim, o ideal é ter descansado nesses três dias aí, que antecederam a prova, entendeu? Mas, graças a Deus, mesmo passando por tudo isso, eu consegui, né, a minha aprovação. Que bom, então, parabéns. Mesmo atrapalhando, ainda deu certo, né? Exatamente, é isso mesmo, né? E se você, então, pra gente encerrar, pudesse deixar uma mensagem pra quem tá estudando, pra motivar essas pessoas a conquistarem o que você conquistou, o que você diria? A grande motivação, eu sempre foquei muito em concurso público, né? É claro que, assim, a gente sabe que concurso público, infelizmente, não tem vaga pra todo mundo, né? Mas, a gente sabe que os melhores, aqueles que se preparam melhor, conseguem chegar no seu objetivo, que é conquistar uma vaga. Mas, cedo ou mais tarde, né, se você manter o foco, manter a disciplina, você vai conseguir o seu objetivo, que é a sua aprovação. E tem como motivação que o concurso público, ele depende só de você, de mais ninguém. É da sua dedicação, da sua preparação, né? Você não precisa, de repente, contar com ninguém pra poder te dar uma oportunidade de emprego, igual muitas vezes a gente acaba tendo que precisar ir no mercado privado, né? Então, no mercado, nos órgãos públicos, você, com a sua devida preparação, você vai, faz a prova, né, dependendo da sua dedicação, da sua concentração. No momento, você consegue a sua aprovação, toma a sua aposta com tranquilidade. Então, acho que essa é a grande motivação, né, que todos nós que estudamos pra concurso temos que ter em mente, pra justamente, como se diz, não deixar, né, a peteca cair e continuar acreditando que é possível, assim, alcançar uma vaga num tão sonhado, né, concurso público que todos que estamos almejam, certo? Daniel, muito obrigada, então, pela sua participação, pela entrevista. Tenho certeza que vai motivar muita gente, viu? E parabéns pela sua aprovação novamente. Eu que agradeço, tá, por essa possibilidade, né, de estar contando um pouco e da minha trajetória. Eu quero, pra finalizar, gostaria muito de agradecer a equipe, aos professores do Estratégia Concursos, né, que foram fundamentais aí pra minha aprovação, que continuem focando sempre nessa qualidade que já existe, né, nesse material de altíssimo nível, pra poder sempre estar ajudando, né, cada vez mais concursados a alcançar o seu tão sonhado objetivo. Então, muito obrigado a toda a equipe aí de Estratégia Concursos. Nós que agradecemos, Daniel. Bom, então, esse foi, então, o nosso papo com o Daniel Vieira Leal, ele que foi aprovado no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o cargo de analista de controle externo na especialidade Ciência da Computação. E se você quiser conferir outras entrevistas, fique aqui no nosso canal, ou então acesse o nosso site, estrategiaconcursos.com.br, pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos. Até mais! Legenda Adriana Zanotto